Senhor presidente, eu só gostaria de prestar um pequeno relatório em relação a uma reunião que nós tivemos com a diretoria do hospital, a fundação, o prefeito municipal e a comissão de saúde, educação e assistência social no qual o Nataniel é o presidente, o Ligeirinho vice-presidente e o relator da comissão. Enfim, é bom que a gente possa aproveitar esse momento que muitas pessoas nos assistem para passar algumas coisas que são interessantes. A nossa função aqui como comissão de saúde é de poder contribuir para que todas as questões, os problemas que aparecem, possam ser minimizados e até mesmo solucionados. E nós achamos aqui, eu acredito que é o mesmo parecer tanto do presidente como do vice-presidente, nós achamos uma situação bem difícil no que se refere à solução de alguns problemas. Na verdade, nós nos reunimos porque havia uma cobrança por parte da população em relação ao atendimento que acontece ali na UPA. E isso foi colocado em pauta, estava aqui presente o presidente da fundação, o hospital doutor Felipe, estava o José Geraldo também que faz parte da diretoria, o prefeito, a secretária de saúde e a comissão. E o que nos foi informado, e isso é bom que a população fique sabendo, é que a fundação hoje, na questão de estrutura, ela está muito bem estruturada. Aliás, eles chegaram a dizer que é uma das melhores estruturas da nossa região. Um outro detalhe é que há um repasse que é feito por parte da prefeitura, e até a Câmara também usa um recurso que é devolvido para poder repassar para a fundação, e também através de muitas emendas parlamentares que, oriundas de deputados, seja estadual, federal, seja do Estado, da União, enfim, que está fazendo com que sobreviva esse setor, essa associação, essa instituição que é esse pronto atendimento que é a UPA. Mas, enfim, foi o que foi nos passados. E o que foi nos passados também é que, mesmo com todos esses recursos, existe um déficit, todos os meses esse déficit não reduz em nada, cerca de 80 mil reais é o déficit que tem da fundação. O que é que acontece? E eu queria que a população se atesse a isso. Existem reclamações? Existem. Muitas procedem? Procedem. Outras procedem? Não procedem. Existe uma fundação que funciona bem ali? Funciona bem. Tem os seus problemas, as suas dificuldades? Tem as suas dificuldades. O prefeito municipal, ele tem feito o possível e o impossível para repassar o máximo para que isso continue funcionando? Tem feito. Na verdade, não tem condições de fazer mais, até porque a arrecadação diminuiu. Agora, o que nós precisamos, e nós queremos que a população conscientize disso, e eu acredito que o papel da comissão é continuar averiguando todas as reclamações e procurando ajudar, tanto de um lado como do outro, o que nós precisamos é que realmente a população, ela contribua nesse sentido. De que forma que nós queremos que você contribua nesse sentido? Tanto na questão de realmente, se houver uma reclamação, isso chegar até nós, até a comissão, daqui a pouco nós vamos aprovar um projeto que vai instalar a ouvidoria pública no município, você pode utilizar esse recurso, esse meio, mas aqui como comissão nós queremos que realmente a população, ela possa nos procurar, possa trazer as suas reclamações, mas reclamações que realmente procedem, porque nós fizemos um acordo aqui, com tanto o executivo, o legislativo, e também a diretoria da fundação, que nós vamos fazer de tudo, dentro da possibilidade, para realmente trazer um bom atendimento para a população de Paropeba. Então, é colocando a sociedade a par da situação, mostrando que não é fácil, que a demanda é muito grande, principalmente num período, num tempo como esse, o tempo de pandemia. Ninguém gostaria de viver esse momento, mas estamos vivendo. Então, se nesse momento, nós não unirmos as nossas forças, juntando todos os poderes, inclusive o Ministério Público, que faz parte do Poder Judiciário, ele está muito bem engajado nessa situação, nessa questão. Então, se nós não nos mobilizarmos, como Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Fundação e também a população, nós podemos perder a oportunidade de fazer com que essa UPA continue. E isso, nós não podemos permitir. Ela tem suas dificuldades, tem, às vezes, muitas reclamações, mas é o que só ocorre no tempo emergencial. Porém, é claro que nós temos que averiguar qualquer que seja as reclamações. São essas minhas palavras, senhor presidente. E aí Obrigado.